Ah, Daiane, você já olhou para as estrelas e sentiu que elas são pequenos buracos no céu Fugando todo o oxigênio e de repente você não consegue respirar porque fica pensando como é pequena E como tudo isso é insignificante Ah, acho que sim É tão cruel deixar as pessoas te amarem Você só tá prometendo que um belo dia vai magoá-las Essa fogueira é legal, né?